Olá amigos fascinados pelos homens, bem vindos a mais um vídeo do canal. Primeiramente, eu quero mandar um salve e um abraço para alguns inscritos. Cláudia Barbosa Nunes Motola, Kátia Santos, de Serra Nova Almeida, de Vitória Espírito Santo, Daniel Olance Alternativo, João Garcia e um beijo a pedido para a inscrita Janaína Cordeiro. Se eu esqueci de alguém, eu peço desculpa. No próximo vídeo estarei mandando os salvos. E também pessoal, queria avisar vocês que além de relatos e investigações, como poeta e escritor, estarei também fazendo alguns vídeos com poemas e versos sobre lobisomens, declarando a minha fascinação pelos mesmos. E vamos ao relato. Esse relato que me contou foi minha avó. Quando ela tinha 16 anos de idade, ela morava em Belo Horizonte. Naquela época, era comum as pessoas ficarem conversando até tarde da noite, embaixo de árvores e tomando ar. E segundo a minha avó, ela tinha uma vizinha que tinha uma bebê de três meses de vida. E certa noite, como de costume, essa vizinha da minha avó e seu marido estavam sentados e conversando embaixo de uma árvore que havia no quintal de sua casa. E ao lado deles, estava o berço da bebê. O berço era feito de taquara. Enquanto a criança dormia, os pais resolveram ir na casa dos compadres, que moravam no mesmo terreiro, ou mesmo quintal. E de repente, enquanto eles estavam ali conversando com os compadres, depois de um bom tempo, a criança começou a chorar. E eles, preocupados para saber o que estava acontecendo, resolvendo sair para ver. E ao chegar próximo à árvore, junto com os vizinhos que moravam por perto, ficaram espantados com o que viram. Em volta do berço da criança, havia um enorme bicho e preto, semelhante a um cachorro. E segundo a minha avó, os pais começaram a gritar desesperados, dizendo, Socorro, esse bicho vai pegar a nossa filha. E os demais vizinhos também começaram a gritar e tentaram correr atrás desse bicho. E graças ao espanto da vizinhança e dos pais da criança, esse bicho se assustou e saiu correndo para dentro do mato. Ou seja, se os pais da criança e os vizinhos não cheguem a tempo, poderia ter acontecido o pior. Então pessoal, esse é um relato curto, mas porém verdadeiro. Assim como todos os outros que eu falei até agora e os outros que virão em breve. Então é isso pessoal, um abraço, amigos fascinados por lobisomens. E lembrando que temos o grupo do WhatsApp. Se você quiser participar, deixem um número nos comentários. Que eu ou alguns dos meus ADMs estaremos colocando vocês. Até mais. Tchau. 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 Tchau.